A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O Sindicato dos Municipais de Itapes convida a todos para comparecerem à Câmara de Vereadores de Itapes nesta quarta-feira, 15 de março, onde será discutido sobre a Lei nº 3057, de 2017, que se refere à insalubridade e periculosidade dos servidores. O objetivo principal é a busca de uma maneira mais rápida e eficaz de solucionar os problemas dos servidores. A reunião ocorrerá no Plenário Armando Grosso a partir das 18h. O Sindicato dos Municipais espera sua presença. A A A A A A A A A Obrigado.